Veja o momento em que dois leões asiáticos tentam pegar dois cachorros em Gujarati, na Índia. A Índia é o país com maior índice de ataques de grandes felinos a pessoas e animais domésticos. Leopardos Tigres E leões constantemente entram em cidades e vilarejos e não é raro ver eles atacando animais como gado E os cães A cena é impressionante. Os leões quase botam o portão abaixo, mas não conseguem e terminam desistindo ao ver que um homem se aproxima. O homem parece não ter entendido ao certo o que aconteceu. Ele então fecha o portão E sai pra fora munido apenas de uma lanterna e um pedaço de pau. Por sorte os leões não voltaram, mas ao ver o vídeo só pensei em dizer uma coisa. Vai daí! Vai daí! E aí E aí E aí